A Defesa Civil de Rio Claro está em alerta até a próxima sexta-feira. A falta de chuva na cidade, com o tempo seco, preocupa para possíveis focos de incêndios. As ocorrências em 2024 já superaram os números do ano passado no mesmo período. A Operação São Paulo Sem Fogo está na fase vermelha, que é a fase mais crítica. De junho a outubro, os níveis de incidência de incêndio aumentaram. No município, nós estamos monitorando toda a cidade e também realizando combate a incêndios em vegetação, em apoio ao Corpo de Bombeiros e também a FEENA, a equipe de combate a incêndio. Foram mais de 29 atendimentos até agora, no final de junho, superaram o ano passado e a tendência é que ocorram mais incêndios devido às altas temperaturas e à baixa umidade relativa do ar. Vale destacar que atear fogo em mato é crime ambiental. E mesmo assim, os incêndios são ocasionados pelos munícipes. Colocar fogo é crime ambiental e também tem a questão fiscalizatória e a punição para os causadores dos incêndios. Infelizmente, as pessoas ateem fogo em terrenos, em áreas protegidas e também tem a questão do descarte irregular de lixo, que também é propício aos incêndios. A Defesa Civil de Rio Claro monitora a cidade através das câmeras e também enronda pelas áreas mais propícias ao fogo. Nós estamos realizando monitoramento diário, tanto pelas câmeras como monitoramento local, nos pontos que tem bastante incidência de incêndio e também atuando nos combates. A Defesa Civil de Rio Claro